Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poe A gente vai passar agora os vídeos para a loja do pássaro de mais produtos selecta Essas garrafinhas a princípio são 180 gramas É a garrafinha menor, que é de 300 e poucas gramas E mais para o pessoal experimentar Como é uma linha nova no mercado, é perfeito esse tamanho para o pessoal experimentar A ave vai comer em torno de, no máximo, 5 gramas por dia Então tu já consegue fazer a conta de quantos passarinhos que tu tem Se tem 10 passarinhos, são 50 gramas por dia Isso aqui dura tranquilamente 3, 4, 5 uma semana Dependendo do pássaro, se tu dá só ele, vai dar semente, isso varia muito Aqui o interessante é apresentar a granulação Então a gente tem a linha Curió Ela colorida, bem básica, comumente encontrar no mercado E a natural, a gente tem algumas vermelhas Isso é muito bom, para mim as naturais deviam ser todas assim Salvo espécies que podem essa pigmentação influenciar na pena Curió, bicuda, azulão, não tem problema Depois a gente tem a coleiro Que ela prima um pouquinho mais de amarelo E a natural é totalmente cinza Tá? Depois a gente vai ter a canário Mais amarelo ainda E totalmente cinza, sem cor nenhuma, a natural Essa é muito importante não ter a pigmentação Ela ser assim, ó Esse é o ideal de cor dela Ela ser somente a cor cinza Tá? Tamanho ideal A gente tem exóticos E também tem a periquito E a calopsita eu peguei somente a natural Pois eu acho que a calopsita Ela é um bicho que come qualquer coisa Ela não vai muito na cor Então, essa natural já resolve muitos problemas Para a calopsita Tá? Embalagem de 180 gramas O pessoal pegar, testar Teve uma saída Só ligar para o telefone da loja aqui Que a gente consegue pegar o saco maior E fazer uma entrega personalizada Com uma transportadora, parceira E pegando um preço muito bom Tá, pessoal? E quanto às cores Curió, coleiro, canário Exóticos e periquito Você tem um azulão, por exemplo E você viu que ele vai muito na verde Você pega periquito Que o tamanho é praticamente o mesmo Entendeu? Por isso que a gente não seguia só pelo nome Inicialmente tu testa essa aqui Entendeu? Ele só foi na verde Tu pega essa aqui Ele vai muito na amarela Tu vem nessa aqui Ele gosta da vermelha Tu escolhe Tu pode pegar exóticos Que tem mais essa aqui O pássaro que escolhe Eu tinha o cardial, por exemplo Que eu dava só essa aqui Entendeu? O cardial ele adorava a verde Então eu primava por dar essa aqui Entendeu? Que ele primeiro matava todas as verdes E depois começava a ir nas outras E não tinha desperdício Tá? Inicialmente, então O criador que for adquirir Pega a cor da sua espécie Vendo que ele só vai em outra cor Procura outra garrafinha Que tenha uma cor diferente Tenha mais a cor que ele gosta mais Não tem nenhum problema Que nem eu dava cardial Pra essa aqui Você dá um azulão Essa aqui Entendeu? E passando canário de cor A natural Canário de cor Tem que ser sempre essa aqui Entendeu? A colheira vai ter um tamanho Um pouquinho menor Se tu acha que ele gosta de cor de tamanho menor Mas a natural sim Mas a natural sim Lembrando que é ideal A gente dar o colorido E depois tentar influenciar a ida pro natural Tem algum problema dar a colorida? Nessa linha não Garantia do fabricante Que o corante que é usado aqui É o corante de uso humano Então se você dá a colorida Ou dá a natural É apenas por costume Lembrando que se você dá a colorida Pra acostumar a fêmea A comer a papinha Não é tão fácil Você dando a natural E a fêmea Pegando bem a papinha Ou até o macho Se criar junto com a fêmea A cor da papinha Vai ser praticamente a mesma cor Aliás A cor da natural Vai ser praticamente a mesma cor da papinha Aí é a vantagem da natural Nesta linha Tá pessoal? Espero ter ajudado Apresentado bem Tirado as dúvidas O pessoal gosta muito de ver o produto Então tá aí É uma linha muito boa da Selecta aí Que a gente tá colocando na loja do pássaro www.lojadopassaro.com.br Final de agosto a gente tá no mercado aí Um abraço